Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e hoje eu vou contar mais um caso pra vocês. Mas antes, eu preciso aproveitar esse vídeo pra dar as boas-vindas aos novos inscritos que chegaram por aqui. No último mês, a gente teve um crescimento considerável, chegou bastante gente nova e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Eu também não posso esquecer de agradecer aos antigos inscritos, principalmente aqueles que estão comigo desde o comecinho. Vocês são incríveis, pessoal. Às vezes eu me pego, passando horas, lendo os comentários de vocês e eu me sinto como se eu já fosse íntimo de vocês, como se fôssemos amigos. Pelo menos, eu considero todos vocês grandes amigos meus. Bom, pessoal, eu já agradeci a todos vocês, dei as boas-vindas aos novos inscritos. E agora, sem mais delongas, eu vou dar o que vocês querem. Vamos pro vídeo de hoje. O caso Graham Thorne é bastante conhecido na Austrália, porque chocou o país na década de 60 e trouxe bastante revolta popular na época em que os fatos aconteceram. É também considerado o primeiro sequestro para resgate na história do país. Fique comigo até o final desse vídeo, que vocês vão entender direitinho todos os acontecimentos envolvendo o pequeno Graham Thorne. Eu vou tentar explicar direitinho essa história pra vocês. Graham Frederick Hilton Thorne nasceu em 1952 nos arredores de Sydney. Sydney é a capital do estado de Nova Gales do Sul. É uma das maiores cidades da Austrália e as pessoas até confundem como se fosse a capital do país, mas não é. A cidade de Sydney é super conhecida por conta da Ópera de Sydney, que tem uma arquitetura bastante famosa, inspirada nas velas de um barco. A construção do prédio, chamado Sydney Opera House, estava custando muito dinheiro aos cofres públicos. E o governo começou a se preocupar bastante com o orçamento. No ano de 1960, as obras já estavam bastante avançadas, mas o dinheiro estava acabando e eles precisavam arrecadar fundos rapidamente para que a construção não fosse interrompida. Foi então que o governo teve uma ideia bastante interessante. Eles criaram um sistema de loterias que levou o mesmo sistema da obra. O governo começou então a vender os bilhetes da loteria Opera House com a intenção de arrecadar fundos para continuarem as obras. A ideia deu muito certo e o primeiro bilhete premiado finalmente saiu. No dia 1 de junho de 1960, o bilhete premiado saiu e eu fiz a conversão do quanto ele valeria hoje e cheguei a um número aproximado de 3 milhões de dólares. O bilhete número 39 e 32 saiu para Basil Thorne. Bom pessoal, os nomes não são mera coincidência. Basil Thorne era o pai de Graham Thorne. Basil Thorne era casado com Frida Thorne e juntos tiveram 3 filhos, sendo Cheryl, a filha mais velha, seguido de Graham, com 8 anos de idade, e por fim a filha mais nova do casal, chamada Belinda, de apenas 3 anos de idade. A família morava em um bairro chamado Bondi, que é um bairro cercado por uma praia e fica situado na região metropolitana de Sydney. Eles moravam em uma casa bastante simples, mas tinham uma boa estrutura familiar. As informações a respeito da família se tornaram populares porque naquela época não existia uma razão para a necessidade de privacidade, também porque o pessoal que fez a loteria queria ser o mais transparente possível. Os administradores da loteria divulgaram nos jornais de Sydney todas as informações a respeito do bilhete premiado. Além do número sorteado, havia fotos do ganhador e de sua família e informações privadas a respeito deles. Essas informações estavam estampadas na primeira página dos jornais com maior circulação, ou seja, os jornais mais vendidos e mais conhecidos estavam escancarando as informações do mais novo milionário da cidade. Apesar de toda essa exposição, a vida da família seguiu o seu curso natural. O pequeno Graham, inclusive, continuou frequentando a mesma escola que já frequentava. A rotina a princípio não sofreu nenhuma alteração. Graham caminhava cerca de 300 metros da sua casa até a esquina e lá ele encontrava seus coleguinhas e uma amiga da família chamada Phyllis Smith, que levava todos juntos ao colégio. Eles estudavam no The Scotts College, que é um internato primário e secundário para alunos exclusivamente meninos. É um colégio presbiteriano e independente, localizado na Belleville Hill. A distância entre a casa deles, em Bond, até o colégio em Belleville Hill, é de aproximadamente 2 quilômetros. Isso significa um trajeto de 20 minutos a pé ou aproximadamente 7 minutos de carro. Cinco semanas após a premiação, no dia 7 de julho de 1960, o menino saiu de sua casa às 8h30 da manhã para ir ao colégio, como estava acostumado. Phyllis Smith estava no ponto de encontro às 8h40 e, ao perceber que o garoto estava atrasado, ela foi até a casa dele. Atrasos não são muito apreciados pelos australianos. Eles são muito pontuais, assim como os britânicos, e chegar atrasado deixa todo mundo de cara feia. Ao chegar na casa, ela encontrou a mãe de Graham, a Frida. Ela confirmou que seu filho havia saído para a escola fazia algum tempo. Ao saber que ele não estava no ponto de encontro, como habitual, ela sugeriu que ele poderia ter ido de outra maneira, com algum outro amigo ou de ônibus, sei lá. Bom, neste momento, a Phyllis pegou o carro e foi até o colégio. Pouco tempo depois, ela retornou de lá, trazendo a preocupante notícia de que o garoto não teria chegado a entrar na escola. Frida Thorne, então, ligou para a polícia para denunciar o desaparecimento de seu filho. Aproximadamente uma hora depois de Graham ter saído de casa, o telefone da família Thorne tocou. Do outro lado da linha, falava um homem com um sotaque estrangeiro bastante carregado. Frida já não estava mais sozinha, porque o sargento Larry, da polícia de Bond, tinha acabado de chegar em sua casa. Ele pegou o telefone das mãos de Frida e começou a falar fingindo ser o marido dela, o pai do garoto, Basil Thorne. O Basil não estava na cidade naquela manhã. Ele tinha ido viajar para Campsie, a negócios. Campsie fica a 400 quilômetros de Bond. Ele estava realmente muito longe dali. O homem do outro lado da linha falou que estava com o garoto e queria uma quantia em dinheiro, que seria algo hoje em torno de 800 mil dólares, pelo resgate do garoto. Ele ainda declarou que o valor deveria ser pago naquele mesmo dia, até o final da tarde. Ele continuou a falar e ameaçou dar cabo do garoto, se não tivesse o valor do resgate, até as 17 horas daquele mesmo dia. Antes de desligar, o homem disse que ligaria novamente as 17 horas com mais detalhes e desligou imediatamente. A chamada das 17 horas não aconteceu. Isso deixou a polícia bastante surpresa. Porém, faltava 10 minutos para as 10 horas da noite, quando o sequestrador ligou novamente. Tinha outro policial vigiando a casa. Ele atendeu o telefone e fingiu ser o pai do menino, conforme instruções que ele havia recebido. Ele tentou enrolar o homem na linha o máximo de tempo possível, para que o departamento de polícia rastreasse a ligação. O homem do outro lado da linha começou então a dar instruções para que o dinheiro fosse colocado em dois sacos separadamente. Mas por motivos totalmente desconhecidos, inesperadamente, ele desligou repentinamente o telefone. Sem sequer terminar de passar as informações. Em paralelo a todos estes acontecimentos, a polícia reuniu sua equipe operacional e deu início a uma busca concentrada na região da casa de Graham. A notícia do desaparecimento logo se espalhou na comunidade local. Na mesma velocidade, as pessoas foram atualizadas de que não se tratava mais de um desaparecimento. O caso de Graham rapidamente ganhou repercussão na mídia australiana e vários apelos começaram a surgir no sentido de que nenhum dinheiro no mundo valeria a vida de uma criança. Naquela mesma noite, por volta das 9 horas da noite, um pouco antes deles receberem a ligação na casa da família, uma coletiva de imprensa foi montada na delegacia de Bond para que dessem voz ao comissário de polícia Colin Delaunay. O pai de Graham, Basil Thorne, voltou para sua cidade rapidamente e também compareceu à delegacia naquela noite para fazer o seu apelo. Ele estava completamente transtornado. Não é para menos, né, pessoal? Afinal, eles estavam todos felizes porque tinham ganhado na loteria e, de repente, aquele mesmo dinheiro que trouxe toda aquela alegria levou eles a terem o filho sequestrado, é uma reviravolta muito frustrante e dá para se entender por que o pai estava tão transtornado. No dia seguinte, na sexta-feira, dia 8 de julho, o foco da investigação passou a ser a região nordeste de Sydney, quando o estojo de Graham foi encontrado perto de Seaforth. Naquele mesmo dia, a polícia recebeu uma denúncia de que um menino com as características de Graham foi flagrado na companhia de dois homens e uma mulher. Os proprietários de um posto de gasolina relataram que viram o grupo com o menino entrando no posto por volta das 22 horas do dia 7 de julho. A polícia seguiu essa dica, mas não demorou muito para eles perceberem que não levaria a lugar nenhum. Três dias depois, no dia 11 de julho, o boneco que o garoto estava utilizando no dia do sequestro e também seu material escolar foram encontrados. Imaginando que isso ajudaria nas investigações, a família fez o anúncio de uma recompensa em dinheiro por qualquer informação que levasse ao paradeiro do garoto. Essa oferta foi seguida por outros dois jornais que também ofereceram quantias em dinheiro em troca de informações reais. Mas, infelizmente, a única coisa que eles conseguiram foram ligações fraudulentas. Os investigadores começaram a analisar um acontecimento que até então não tinha chamado a atenção de Frida. No dia 14 de julho, quase um mês antes dos acontecimentos, um homem com sotaque estrangeiro esteve na casa da família dizendo que era um investigador particular e estava procurando por um tal de Sr. Bognor. Ele ainda queria que ela confirmasse o número de telefone da residência. Esse detalhe teria passado despercebido. Entretanto, um homem muito parecido com ele foi visto várias vezes por várias pessoas diferentes no parque que fica em frente à casa da família. Fora isso, algumas testemunhas viram um carro Ford Custom Line ano 1955 na cor azul, estacionado na esquina da rua Francis e Wellington, perto de onde Graham encontrava os seus amigos. Os investigadores verificaram todos os veículos que correspondiam a essa descrição. Chegaram à conclusão de que existia cerca de 5 mil veículos semelhantes. A polícia começou então a entrevistar os proprietários e cada um dava uma desculpa diferente. Muitos até negavam que tivesse passado pela cidade de Bond no dia do ocorrido. No dia 16 de agosto de 1960, o corpo de Graham Thorne foi finalmente encontrado a uma distância de mais de 1 quilômetro de onde foi encontrado o estojo do garoto. Ele foi encontrado escondido em um terreno baldio em Seaforth. No dia seguinte, seu pai fez a identificação do corpo. Ele estava envolvido em uma manta azul e estava amarrado com um barbante. Além disso, ele tinha sido amordaçado com um lenço e ainda estava vestido com um uniforme escolar. Essa triste descoberta trouxe bastante revolta e indignação a toda a comunidade australiana. Dali em diante, iniciou-se uma frenética caçada ao criminoso, que incluiu toda a força científica da polícia, além da participação da Universidade de Sydney e a força vigorosa da mídia. O resultado do exame forense na manta demonstrou que ela havia sido fabricada no sul da Austrália entre os anos de 1955 e 1956. Essa peça havia sido transportada para Melbourne junto com outras encomendas e a polícia estava rastreando o possível comprador. Em paralelo a isso, os investigadores ainda receberam a informação de que dois tipos de árvores que não estavam presentes no terreno baldio onde o corpo foi encontrado foram identificadas na manta aonde ele foi enrolado. Vários fios de pelo de um cachorro de raça pequenês foram encontrados na jaqueta e nas calças do uniforme escolar de Graham e também cabelo humano loiro. O exame do corpo mostrou cortes, escoriações e um trauma interno que deixou claro que o menino havia perdido a vida em decorrência de asfixia e fratura craniana. Os especialistas forenses contaram com o apoio da escola de agricultura da Universidade de Sydney para coletar e analisar o conteúdo estomacal de Graham os fungos em seus sapatos e as larvas de moscas. O resultado do exame determinou que ele havia sido assassinado 24 horas após o rápido e abandonado logo depois. Além disso, raspas de solo no cobertor mostraram pequenos fragmentos de argamassa rosa. Essa informação parece ser insignificante mas foi super reveladora para os investigadores. Ela revela que o corpo de Graham teria sido guardado em uma casa mesmo que por pouco tempo. A polícia então cruzou todas as informações disponíveis tanto das análises quanto das testemunhas e chegaram à conclusão que deveriam procurar uma casa com um Ford Azul na garagem argamassa rosa em algum cômodo e com árvores crescendo no quintal de acordo com a espécie indicada pela análise forense. A gente sabe que esse tipo de árvore poderia ser encontrado em diversas casas pela cidade mas quais eram as chances dessas mesmas casas com essas mesmas árvores terem um Ford Azul na garagem? Eram mínimas as chances disso acontecer. A sorte parecia mesmo estar a favor da justiça porque a polícia recebeu uma denúncia de um carteiro o qual dizia que ele tinha visto uma casa com aquelas características. A casa estava na cidade de Clontarf a uma distância de um quilômetro de onde o corpo foi encontrado. Os investigadores foram até a casa no dia 3 de outubro. Eles ficaram sabendo que a casa tinha sido ocupada por um imigrante húngaro que se chamava Stephen Bradley. Stephen tinha um Ford Custom Line azul tinha também um cachorro da raça pequenês como animal de estimação da família e sua esposa tinha cabelos pintados de loiro. A parte triste disso tudo foi quando a polícia descobriu que o Stephen e sua família haviam desocupado aquela casa no dia 7 de julho e se mudado para um apartamento. No dia 26 de setembro eles abandonaram o apartamento e haviam deixado a Austrália com destino a Londres na Inglaterra a bordo do SS Himalaia. O SS Himalaia era um navio de passageiros britânicos. O navio operava principalmente entre a Grã-Bretanha e a Austrália. No dia 10 de outubro o navio atracou no Sri Lanka. O Sri Lanka é um país insular ao sul da Índia situado no Oceano Índico. Para a surpresa de Stephen Bradley e Deleite da Justiça dois policiais de Sidney estavam esperando por ele. As duas nações entraram em uma disputa legal que se prolongou por pouco mais de um mês e então o Stephen foi extraditado para a Austrália em 18 de novembro de 1960. É sugerido que ele tenha feito uma confissão verbal aos policiais pouco antes de pousar em Sidney. No dia 19 de novembro Stephen assinou uma confissão escrita em inglês que obviamente foi contestada mais tarde pela defesa. Mas afinal de contas quem era Stephen Bradley? Stephen Leslie Bradley nasceu em 15 de março de 1926 em Budapeste. Seu nome de batismo era Stephen. Ele era filho de Joseph Baraniay um conhecido arquiteto e sua esposa Clara. Ele se divorciou em 1948 e dois anos depois tomou a decisão de mudar completamente de vida. Stephen chegou a Melbourne na Austrália em 28 de março de 1950. Logo que chegou ele trabalhou como vendedor de seguros enfermeiro e eletricista em uma fábrica. Em 1 de março de 1952 ele se casou com Eva Maria Lydlaw na igreja presbiteriana de Gardner. Eles tiveram uma filha antes de Eva falecer em um acidente de carro em 26 de fevereiro de 1955. Stephen mudou seu nome através de uma escritura lavrada em cartório em agosto de 1956. Agora ele se chamaria Stephen Leslie Bradley. Em 8 de dezembro de 1958 ele se casou com Magda Whitman uma húngara divorciada e mãe de dois filhos proprietária de um pequeno hotel na cidade de Catumba. Em 1959 o hotelzinho pegou o fogo e a seguradora fez o pagamento integral do seguro mas ele não soube administrar o dinheiro. Posteriormente as autoridades prisionais o descreveram como tenso, inseguro, inteligente com uma personalidade sociável e envolvente. Mas também o consideraram um mentiroso sem escrúpulos. Um homem oportunista que estava desesperado para ganhar dinheiro rapidamente. Frustrado com suas condições financeiras ele levou toda a sua família para Sidney determinado a fazer dinheiro a qualquer custo. O julgamento no tribunal criminal de Sidney começou na segunda-feira dia 20 de março de 1961. No tribunal Stephen se declarou inocente. Todavia ele foi identificado como o homem visto por várias testemunhas incluindo a mãe de Graham a Frida Thorne. Em algum momento do processo ele acabou admitindo o sequestro e forneceu detalhes de como se fez toda a ação. Em junho de 1960 após a notícia de que Basil Thorne havia ganhado o primeiro prêmio da loteria da Sidney Opera House Stephen traçou seu plano para sequestrar Graham de 8 anos. Ele começou a colocar seu plano em ação. A primeira coisa que ele fez foi descobrir onde morava a família Thorne. Ele ligou para a central telefônica e pediu o número de telefone e o endereço da família. Essas informações foram passadas sem qualquer cerimônia por mais estranho que isso possa parecer. Então ele foi até a casa da família no dia 14 de junho de 1960 ele estava tranquilo porque ensaiou suas falas por diversas vezes. Quando a Frida Thorne atendeu a porta ele perguntou a ela se o Sr. Bognor estava em casa. Ela automaticamente balançou a cabeça querendo dizer que aquela pessoa não morava naquele endereço. Stephen continuou. Ele pegou um pedaço de papel e confirmou o endereço e o número de telefone da casa deles. Frida disse que moravam no endereço havia pouco tempo mas sabia que os proprietários anteriores eram a família Bailey. Ela sugeriu que ele conversasse com a família vizinha quando ele disse que era um investigador particular. Stephen disse que estava investigando a família Bognor. Ele então agradeceu a Frida pela ajuda e foi falar com a família vizinha. Claro que ele estava inventando tudo aquilo. Ele só estava confirmando mesmo que aquela era a casa da família Thorne os ganhadores da loteria. Stephen ficou observando a rotina da família Thorne por semanas antes de finalmente chegar o dia de agir. Por volta das 8h15 ele estacionou seu Ford Custom Line azul claro na esquina das ruas Wellington e Francis onde qualquer um que passasse teria que contornar o carro. Stephen encontrou com Grain por volta das 8h25 ele ficou na parte de trás do carro. Ele já estava com o porta malas aberto ele esperou calmamente que o menino passasse por ali enquanto o menino desviava seu trajeto ao redor do carro que são a rua Stephen o agarrou e o empurrou para dentro do carro fechando a porta com força ele foi embora com Grain se debatendo no interior do porta malas Stephen levou o garoto para o oeste até chegar ao Centennial Park lá ele usou a força física para deixar o menino inconsciente foi aí então que ele o amarrou e envolveu em uma espécie de manta ou cobertor e o colocou no porta malas novamente antes de dirigir para o norte ele fez o primeiro pedido de resgate quando ele chegou em sua casa nas proximidades de Clontarf ele foi verificar como o menino estava ele constatou que Grain tinha sufocado na parte de trás do veículo os especialistas forenses que foram chamados pela acusação imediatamente protestaram contra essa afirmação eles fizeram inclusive uma simulação para provar que seria possível respirar ao menos por sete horas em condições tão adversas quanto as que o menino foi submetido as evidências provaram que Grain foi golpeado com um instrumento contundente que fraturou seu crânio e causou hematomas significativos ele perdeu a vida devido aos ferimentos e foi abandonado entre três horas a um dia após o seu sequestro a acusação demonstrou que diferentemente do que disse Stephen de que o menino havia falecido acidentalmente na verdade ele entrou em pânico ao perceber que a polícia foi quem atendeu o telefone na casa da família Thorne e então assassinou o menino Stephen então largou o corpo de Graham no terreno baldio antes de encontrar o resto de sua família em Sydney a esposa de Stephen também foi trazida para Londres para testemunhar mas não havia evidências claras de seu envolvimento o julgamento durou nove dias e ele foi condenado a prisão perpétua em 22 de maio de 1961 ele tentou liberdade condicional em uma audiência no tribunal de apelação criminal mas não obteve sucesso em junho de 1961 Stephen foi transferido para a prisão de Goulburn onde trabalhou como auxiliar de enfermagem declarando inocência ele alegou que confessou o crime por medo de que sua família fosse prejudicada ele nunca demonstrou qualquer remorso em relação ao crime Stephen Bradley morreu de uma oclusão coronariana em 6 de outubro de 1968 enquanto jogava na competição de tênis da prisão ele foi enterrado na seção católica do cemitério de Goulburn a família Thorne se mudou para outro bairro Basil Thorne pai do garoto morreu em dezembro de 1978 e Frieda Thorne morreu em 2012 com 86 anos de idade esse caso faz a gente refletir porque as vezes a gente pensa que o dinheiro é a solução de tudo e as vezes pode acontecer do dinheiro ser a ruína de uma família isso aconteceu em outro caso que eu trouxe aqui no canal que é o caso do Bruno Stalk que inclusive se você não assistiu eu vou te convidar a assistir esse caso eu vou deixar o link dele num comentário fixado e assim que acabar esse vídeo aqui você pode ir lá para assistir bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like comenta alguma coisa aqui para a gente conversar pelos comentários porque eu quero passar horas conversando com vocês por lá ah se você não é inscrito e chegou até aqui se inscreve no canal não te custa nada e me ajuda muito e me motiva a trazer mais casos como estes aqui para você então é isso pessoal eu fico por aqui e até o próximo vídeo o próximo vídeo